É o Rôs e o Moraes, menino Tomei a saideira na calçada porque o ruteco fechou Tava jogado, tava solta, passou o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray na mão do pichador e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair, fiz um pedido, queria um coração assim Coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Peguei o spray na mão do pichador e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair, fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Quem é pra fazer amor e não amar ninguém